Doutor Jacó, a testemunha que o senhor representa é uma testemunha-chave no caso. Sim, Datena, sim. Dos pontos que ela colocou, qual o senhor acha mais importante? Datena, uma coisa que fica muito evidente no depoimento prestado pela testemunha em inquérito policial, tudo aquilo que foi dito por ela, uma testemunha presencial, o que fica muito evidente é a forma com que o crime foi cometido, como tudo isso ocorreu, o temor da própria testemunha em presenciar uma cena tão grotesca, uma cena tão violenta Datena. Isso fica muito evidente no depoimento, né? É, doutor, aquilo que eu falei, porque não interessa o fato que aconteceu, né? A reação foi desproporcional, desmedida e típica de um lixamento da Idade Média, não foi, doutor? Pois bem, Datena, nós vivemos num mundo civilizado, eu acompanhei tudo que você vem dizendo e é evidente que cada pessoa tem uma reação de quando se depara em uma cena em que supostamente o indivíduo estuprou ou não a mulher. É natural que cada pessoa reaja de uma maneira, mas nós vivemos em um mundo civilizado, nós temos que evoluir, Datena. Não é mais aceitável que as pessoas reajam com uma violência e uma violência bárbara, dessa maneira, em que se decepa órgãos genitais, em que faça coisas dessa natureza, Datena. Não tem mais espaço para isso. Nós precisamos evoluir, Datena. É desse código penal que atrapalha muito tanto advogados como promotores, como juízes, figurar, termos como legítima defesa da honra, coisa da época dos nossos bisavós. Isso não existe, não pode existir mais. O mundo evoluiu e cada um reage. Eu não estou querendo justificar nada. Cada um reage de uma maneira. Só que quem reage de uma maneira mais violenta pode cometer um crime mediundo como esse, tem que pagar por um crime mediundo como esse. Em que ponto há divergência dessa testemunha que o senhor representa para aquilo que estão dizendo as partes envolvidas e que participaram do linchamento de morte do garoto? Há algumas divergências, Datena. Na medida em que, pautado naquilo que eu tive conhecimento de que o réu disse, de que o acusado disse, há divergências abissais, divergências grotescas. Você consegue perceber com uma clareza muito grande quando ele diz que as outras pessoas foram ajudá-lo, que ele não ameaçou ninguém, que ele queria procurar as pessoas. Isso é mentira, Datena. Isso é mentira. Ele não procurou as pessoas pedindo para que elas contassem uma história. Não, ele ameaçou para que elas mudassem a versão daquilo que elas tinham visto. Isso fica muito evidente. Um outro ponto que traz muita contradição, Datena, quando ele diz, olha, as outras pessoas foram me ajudar a não fazer mais nada, a parar de agredi-lo. Mentira, Datena. A testemunha é clara. Ela presenciou, viu o que aconteceu e disse que as outras pessoas que estão sendo identificadas, a testemunha as reconheceu por fotografia. Ela foi clara ao dizer que não, que não foram ajudar, foram bater, deram continuidade à agressão. Inclusive, uma delas chegou a tirar a cueca do Daniel, utilizando o termo, mexeu com mulher de bandido, vai morrer. É, quando eu não pedi a identificação e peço ao Bruno e a Letícia, eu já falei, se esse Edson tem passagem pela polícia ou não. O Bruno vai me falar daqui a pouco. Tem sim, tem sim. Ah, o senhor pode falar então. O Edson, que é o autor do crime, tem passagem pela polícia? Sim, ele já esteve, ele já está identificado no sistema criminal anteriormente, por crimes de porte de arma e receptação, Datena. Ah, esses dois crimes já constam na ficha criminal dele, ele já é conhecido dos meios policiais, as testemunhas que estavam ali presentes sabiam que era um indivíduo já com passagem criminal, já era conhecido dos meios policiais, Datena. Eu perguntei agora há pouco para o delegado que quis preservar a investigação, e está certo, o doutor está certo em preservar a investigação. Mas eu até disse o seguinte, as outras pessoas envolvidas, seriam três, teriam passagem pela polícia também, ele falou que estavam identificando e investigando. Mas se um deles disse, mexeu com mulher de bandido e vai ter um fim terrível, terrível, e se participaram desse fim terrível, é porque, obviamente, não fizeram isso uma vez só. Já fizeram outras vezes. Ah, Datena, um deles... E boa gente não é, né, doutor? Um deles, aquele que é menor, um deles acabou de fazer 18 anos, 18, 19 anos, e a testemunha relata que naquele ambiente, poucos minutos que antecederam o homicídio, essa coisa bárbara, pouco antes, Datena, havia informado, dizendo, olha, eu acabei de sair do sistema, mas ainda se referindo quando era menor. Então, uma delas tem, segundo os relatos da testemunha, esse outro agressor, né, teria já passagem pelo sistema criminal, mas ainda enquanto menor, Datena, ainda antes dos 18 anos.